O abandono da memória. Assim está a realidade na Igreja dos Martírios, no centro de Maceió. A última grande reforma no local, que é tombado pelo patrimônio histórico, aconteceu há 30 anos. De lá pra cá, o cenário na igreja é de decadência e risco para os fiéis. A fachada é toda revestida de azulejo português. A construção tem um estilo eclético que mistura barroco, neoclássico e neogótico. Além de ornamentos rococó e rodapés em azulejo colorido. Estamos falando da Igreja Bom Jesus dos Martírios, ou apenas Igreja dos Martírios, como é mais conhecida. A Igreja dos Martírios foi inaugurada em 1881. Em 1985, foi tombada como patrimônio histórico. Só que desde então não passou por nenhuma reforma. Foi com a ajuda dos fiéis que alguns reparos emergenciais puderam ser feitos. Mas os problemas aqui são muitos e precisam ser resolvidos com urgência. Olhando de longe, quase não se nota. Mas de perto, o cenário é totalmente diferente. Os altares estão se deteriorando. Colunas estão soltas. Este outro altar lateral cedeu. Assim como o altar principal, que também foi destruído pelos cupins. O jeito foi improvisar com tábuas de madeira. Os detalhes estão perdendo a cor. As portas que protegem as imagens estão sem as fechaduras, danificadas pelo tempo. A estrutura original do altar está se acabando em uma sala ao lado. E por trás dele, é possível observar os problemas de infiltração. De acordo com o padre Francisco, a secretarista do Aldicultura já está a par do problema. Mas precisa de recurso para as obras de restauração. Nós já estamos aqui há quase três anos e desde o primeiro instante que estive aqui, eu fiz um comunicado novamente cobrando e avisando sobre as condições da igreja para a Secretaria de Cultura. E nós estamos nessa de tentar viabilizar esses recursos. O que mais preocupa são os azulejos da fachada. Como são muito antigos, eles estão se soltando e o risco de acidentes é grande. Algumas peças desse azulejo estão se soltando e às vezes caem e causam pânico aqui nas pessoas. E infelizmente pelo perigo que eles podem causar caindo uma peça de azulejo alto na torre lá de cima. Já são quase 30 anos sem uma reforma adequada. No próximo domingo acontece a festa do padroeiro Bom Jesus dos Martírios. É mais um ano de festa sem tantos motivos para comemorar. É preciso ter cuidado mesmo. A peça de azulejo daquela caindo de uma altura, um impacto, provoca um acidente muito grave. A Secretaria de Cultura do Estado informou que a Igreja dos Martírios foi incluída no PAC das Cidades Históricas. O projeto está em fase de conclusão e a verba para a reforma deve sair no ano que vem.